Em outras luas por aí De sobremesa você pra recordar Como tudo era bom demais Bom demais da conta da vontade de rever Os milagres que seu corpo tatuado faz Quando sente o jeito que ele deve ser tocado Gostávamos de debater Sobre filmes, séries, sambas e religião Todo mundo na balada e a gente na TV Espremidos no sofá ou no colchão no chão Sei que lembrar vai doer Mas digo que eu posso fazer Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Como eu vou fazer Se eu ainda balanço Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Me explica meu bem Como eu vou fazer Se eu ainda balanço Certinho, Cristiano, e dou de certa Em outras luas por aí Eu fui tentando aventurar Só que de substituir É mais difícil que em grego em brail Então quem sabe eu vou pra aí Ou de repente vem pra cá Que eu peço algo pra comer De sobremesa você pra recordar Como tudo era bom demais Como tudo era bom demais Bom demais da conta da vontade de rever Os milagres que seu corpo tatuado faz Quando sente o jeito que ele deve ser tocado Gostávamos de debater Sobre filmes, séries, sambas e religião Todo mundo na balada e a gente na TV Espremidos no sofá ou no colchão no chão Sei que lembrar vai doer Vai ser O bom bom gosto Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Como eu vou fazer Se eu ainda balanço Me explica meu bem Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Como eu vou fazer Se eu ainda balanço E não me canso desse vai e vem Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Me explica meu bem Como eu vou fazer Se eu ainda balanço E não me canso desse vai e vem Como eu vou fazer Se eu ainda balanço por você Como eu vou fazer Se eu ainda balanço Balanço por você E pra você Valeu, pericão Tudo bom, moço Arrasou, velho Maravilha Arrasou, pô